Onde ser? Toda esperança traz o amor que nos faz Desta serão trabalha o bem que vem O Deus da vida que nos faz triunçar Traz a esperança e paz no coração Nunca se usa de um treco e guia Aqueles que queram só eu te amo Viver assim o que te deu um tremeio Que tem direito de ser o amor que está Poder e pode sustentar o trabalho maior Se for desvarei o bem que vem Poder e pode sustentar o trabalho maior Se for desvarei o bem que vem Que tem direito de ser o bem que vem Dançando o tempo é a meia Na fase do sérgio do ano de ser Não despeço a dança com o bem que vem A gente está acompanhando agora uma ciranda A gente está participando desse momento fantástico A gente está acompanhando agora uma ciranda 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 A paz em busca de um grão de ser Toda a esperança traz o amor e luz e paz Dessa senhora vai o reino em mim